Vem aí, a primeira Páscoa Life! A festa pra entrar com o pé direito em uma nova temporada! Uma super tenda nas piscinas com o melhor do funk e muita bebida gelada! Compre seu ingresso sem sair de casa! Acesse www.lagoatv.com.br Sábado 31 de março, na ABB, em Tapes! Páscoa Life! É pra lacrar o verão! Estamos aqui na Vila dos Pescadores e vamos mostrar quais as espécies de peixe que você pode encontrar aqui! Seu Jair, conta pra nós como que tá o movimento, né? Chegando a Páscoa, a Semana Santa... O que o pessoal mais tá procurando aqui na peixaria? Olha, por enquanto tá meio parado ainda, né? Tá meio devagar, o pessoal não recebeu, né? Mas tem uma quantidade boa de peixe pra vender! Temos desde a violinha até o salmão e camarão, temos diversos tipos de peixe! Peixe da lagoa são os mais procurados! Continuando o nosso tour aqui pela Vila dos Pescadores, encontramos a peixaria do Rudi. E a Simone vai nos contar quais são as espécies de peixes vendidas aqui. Aqui a gente tá hoje com filés de peixes variados, né? Então a gente tem filé de viola, filé de anjo, filé de bagre, de linguado, nós temos bacalhau, temos camarão, temos tainha inteira da lagoa e também temos filé de tainha, filé de bagre, o bagre inteiro, entre outras espécies, né? A gente tem merlúzida, tem filé de salmão e a gente tá esperando um aumento bem bom este ano nas vendas por causa que chegou bastante peixe pra nós. E o que o pessoal mais procura? Qual é a espécie mais procurada aqui? Aqui na nossa peixaria a espécie mais procurada é o filé de bagre, o filé de viola, a tainha inteira e o filé de linguado, são os mais procurados. E conta pra nós qual é a tua expectativa e como que tá sendo o movimento já, a movimentação do pessoal pra essa semana, né? O movimento tá bom, na realidade o movimento começou desde a semana passada já, né? Desde uma semana antes o pessoal já vai se antecipando pra comprar. Mas a minha expectativa é boa, né? Comprei bastante peixe, como compro todos os anos, mas o movimento tá bom, pra nós tá muito bom. Ainda aqui na Vila dos Pescadores nós encontramos o Paulo, não é uma peixaria, mas tem bastante peixe pra você aproveitar. Seu Paulo, mostra pra nós quais são as variedades que o senhor ainda tem. A gente tem tainha, camarão, violinha. Como que tá sendo o movimento aqui? Tá bem bom, tá? Já temos pouco peixe já, tá bom? Uma semana já estamos vendendo bem já, tá bom a venda, senhor. Quais são as variedades que tem aqui? Camarão, temos filézinho de tainha, bolinho que eu mesma faço. A senhora que faz essas delícias. E tá saindo bastante, o pessoal tá gostando. E tem bastante ali, como vocês podem ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho